o cheiro estranho hum isso eu amo isso que eu amo isso foi estranho né ou esse negócio eu queria provar muito agora eu não entendi ainda porque que algo não tá gordinha mano a Olga já provou comida quase Brasil inteiro mas ela não se mantém em forma provando um prato nordestino que nunca vi o que é sobre sim aqui estuda português e que claramente adora comida nordestina quem não gosta né estou agora mesmo no nordeste ligue Timon estado paraíba cidade João Pessoa cheguei no meu pessoal cara João Pessoa é massa João Pessoa é massa tomando um abraço para o pípode João Pessoa qual é o gentílico das pessoas que vem no João Pessoa porque me prometeu era maqui as pratos diferentes que eu não provei ainda vixe Maria como assim ai desculpa você está atrapalhando a gravação do vídeo sem muitas palavras já deixa o seu like se inscreve no canal né se vê esse não ative o sininho e bora dar uma olhada o que tem no cardápio desse restaurante porque eu tô com fome qual que seu prato preferido do caminho nordestina buchada de bode buchada de bode o meu também vamos dar uma olhada se tem que restaurante é chique bananas de verdade não é de plástico cadê a comida pensei que foi salada com comida não era isso não é publi desse restaurante né eles não me chamaram eu que fui para minha própria conta me paga meu cinco real se eles prepararam uma caixera não é bom a gente deixa só a bolhação mas acho que vai ser tudo gostoso tem tanta gente tá vixe Maria tá bom vamos parar de conversar e dar uma olhada não na comida queijo colho no chapa e aí no servi 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 vai ter mais então tudo bem tudo bem come come o que é o que é o que eu tô ansiosa patata painho que bom que tem os nomes para a galera como eu que não não tá entendendo nada para escolher alguma coisa coisa para o dia de tapioca é para que eu cheguei no nordeste na verdade na caixera gratinada com queijo de coelho e requinjão parece gostoso prato amostrado não sei que é o nome do prato não pronto amostradinho frango gratinado não sei nunca provei panqueca de carne de sol isso onde a rússia e nordeste se encontram panqueca comida mais típica russa uma das mais típicas russas que existe né e carne de sol que que feijão verde ele é diferente eu nunca provei feijão preto e feijão criouca pode escrever que é diferente eu não tenho uma grande diferença no feijão feijão marrom como vocês falam e feijão preto há uma diferença mano tô te falar fora que na gastronomia você vê que para fazer feijão e agora tem que ser com feijão preto queijo que ele é bom pere de macaxeira com queijo coelho o caixeira queijo coelho tá na moda né mungunza doce mungunza eu li certo olha não pensa que eu criei esse nome agora amonha de rico pamonha de rico quem não quer né eu quero que eu sou rica omelhete de carne de sol quanta coisa de carne de sol vocês têm no nordeste porque carne de sol não existe e as comidas são muito coloridas de macaxeira com carne de sol tem tudo com carne de sol mais opções de carne de sol se ainda foi não suficiente desviada cebolado igual paçoca paçoca não aquele negócio doce feito de amendoim que você come depois de almoço para fechar o buraco do desejo de um do sininho fica sauta em inglês seria bom ter uma explicação em português porque eu nem entendo o que é isso ouro roba de camarão não quero parecer desligante mas goro roba não é aquela é uma palavra que significa quando comida está estranha e toda misturada e você não entende o que que é na seu não é uma mistura louca isso que agora o roba verdade quer dizer às vezes não posso fazer uma pergunta o que que é o roba de camarão purê de macaxeira a porque esse nome é um pouco esquisito né é justamente uma mistura do purê de macaxeira ervas finas e para o camarãozinho eu já quero já quero vendeu vendeu obrigada eu vou provar agora rouba né departamento de sobremesas qual sobremesa seria mais nordestina tem que perguntar alguém deve ter algum cuscuz doce nossa com licença qual sobremesa mais cuscuz eu nunca vi formato de cuscuz tá obrigada é cartola sim já quase acabou espero que vão trazer mais porque eu quero chega de conversa se deixa me encher o prato vou criar minha própria gororoba com gororoba carne de sol na cacheira e faltou buchado de hoje nesse cardápio hoje né gente é tô triste São João São João a gente não consigo acreditar que mesmo no inverno aqui no nordeste é tão calor é calor gente porque não tem inverno nordeste que tem cacimbo né agora por exemplo aqui não temos inferno é cacimbo só que alguns cacimbo se arma o inverno faz muito frio ainda bem que para essa viagem eu cheguei de insider você já conhece a famosa camisa de insider tech t-shirt que tem um material muito genial nanotecnológico exatamente para os momentos quando o seu corpo precisa dar aquela respirada então combina perfeitamente com climas quentes que tem na maior parte do Brasil e na verdade está perfeita para as viagens porque essa camiseta estava na mala só hoje de manhã e ela não é amassada não é milagre nem precisa passar tipo eu tirei ela da mala deixei no cabide por um tempinho depois botei cheguei aqui para o restaurante e tudo tá na mais perfeita porque ela desamassa no corpo com o seu próprio calor do seu próprio corpo próprio próprio dá uma olhada no site do insider eles têm modelos e meninos masculinos várias cores e vários tamanhos de pé até xzz eu estou usando o tamanho m e seguindo o link na descrição do vídeo você pode ir agora mesmo escalar sua camiseta tech t-shirt perfeita na verdade eles têm várias outras roupas não só camiseta tech t-shirt só quando vai fazer as compras não esqueça o cupom olga12 para ganhar 12% de desconto sempre prazer né quando tem desconto legal então como já falei seguir o link no descrição e bons compros para os climas tropicais é agora é hora peguei feijão pera aí vamos voltar lá feijão cara bem peculiar tô vendo que tá por é agora peguei água peguei tudinho o que queria vamos começar com coisas que eu lembro nomes eu peguei bem pouco de cada coisa depois não fala para mim nos comentários que eu tô comendo muita para de comer no prato na verdade não tão grande só que a tem um pouco de cada um muitas coisas diferentes mas se você quer falar que eu como muito pode falar à vantagem na verdade tanto faz né e já um verde sabe o que que é nessa vez o nome faz todo sentido porque isso é feijão que é verde mas eu nunca vi antes no brasil eu pensei que esse feijão verde e feijão que ainda não está pronto para comer tipo feijão cru não é cru jovem feijão jovem você tá maduro agora eu precisar meu celular porque foi muito difícil lembrar esses nomes esse negócio se chama batata painho shark nossa não caminhar que faz três anos não não lembro dois anos carne desfiada né solgadinho né um eu gosto como eu sou da rússia né eu gosto tudo o que tem batata mas batata com chá que a chá que não existe na rússia né agora não tô ver carne aí ausência de carne tá me incomoda a bola tô vendo aqui o arvorezinha decorada ficou bonita essa dor ficou bonita caraca processando é gostoso para meu padrão é um pouco salgado eu lembro que quando comi com cerveja em salvador estava bom talvez porque a combina né alguma coisa salgadinha com cerveja é o paladar russo não está preparado para muito sal ou pimenta eu vou juntar esse negócio com cuscuz eu peguei cuscuz com ovo e não o novo cuscuz gringas você tá viajando vou parar de filmar que tudo errado é farofa de ovo com cuscuz e algumas ervas vamos experimentar um tá em cuscuz pelo sabor tem tudo diferente definitivamente definitivamente não agora melhorou esse como chá aqui um combina um combina vamos em um bomzinho os cursos é um nome que remete a saciar né tipo você vai ficar mais saciado cuscuz remete é isso a gente tem mais escondidinho de carne de sol já provei uma vez esse prato foi muito bom mas estamos sem pau um tempo atrás eu vou ver como que tá aqui é escondidinho de macaxeira é macaxeira macaxeira tem um sabor diferente muito diferente do que eu provei antes mas não é seco é gostoso incorporado tem sabor mais neutro agora em mistério carne de sol e charki a coisa diferente boa pergunta agora é que eu pelo sabor é claro que foi muito mais salgado e muita mais com personalidade não sei como falar tipo tiga alguma coisa lá tipo esse carne de sol aqui agora tranquilo como se fosse carne desfiada mas diferente outra coisa então eu ainda não sei se achar que a carne de sol é a mesma coisa que você explica nos comentários mas não pensa que eu pedi só água e pedi suco de seriguelo cara pensei que ela vai falar pedir uma cerveja faço menor ideia com que seriguelo nunca nem vi não eu sei que fruta pegar ela seriguelo aqueles ela não é aquela amarela pequena mas amarela pequena e cajá não sei vamos experimentar suco de seriguelo peguei frisquinho bom tem personalidade mas é bem macio leve é levamente doce um e perfeito não sei se tem açúcar agora é mistério mas o suco é doce combina combina com comida novo rouba atenção é uma coisa que rouba atenção da comida refrigerante meu parceiro outro negócio que a gente já tem que experimentar é o gororoba a gente falou muito sobre gororoba camarão meu amor então como gororoba é uma coisa muito misteriosa tem que provar né a tem arroz nossa tem sabor de tudo junto misturado é tipo yak soba gororoba vai gravar rima yak soba gororoba entendeu yak soba é japonês né final mais um vai gororoba é tipo um risoto nordestino sabe tem muito camarão arroz e algum tipo de molho mas o que é azedinho no final não entendi é muita mistura de sabores numa boca só é tipo como se fosse outros todos os pratos juntos misturados nem gostoso mas eu acho que poderia ser separado se fosse camarão com arroz mas uma coisa aquele negócio que é azedo outra coisa vamos experimentar os outros porque a gente ainda tem baial de dois gente baial de dois eu nem sei se já comi a seletiva cara absolutamente diferente aqui tem feijão verde que eu gostei bastante eu fiz essa cara porque eu tive pedaço de alguma coisa alguma salsicha alguma calabresa calabresa uma coisa que eu quero provar é pizza de calabresa sabe eu acho que já falei aqui no vídeo que calabresa realmente algo chique seria bem legal provar uma calabresa irmão faz favor me vem uma pizza de calabresa também legal falar isso esse é tão bom eu acho que eu provei um baial de 2 errado outra vez porque ele não foi tão leite esse muito cremoso leite é gostoso você se bom vamos comer alguma coisa que eu já conheço e fui para o nordeste com toda a esperança do mundo que vai ser a sopa tadinhos de tupioca eu não lembro como começou a nossa amor eu lembro que não gostava de pioca mas depois foram para um bar e lá pedi petisco e deste já é mesmo assim vem mesmo assim com o bucho mas eles não sempre são bons eu virei som ele é de dedinho de pioca viu se é o bicho é o mesmo hein doido agora ninguém me engana eu já já provei recheados já provei queimados já provei duros e esse tem cara muita boa olha como que ele é macio só não achei lá no restaurante gelé de pimenta nordestinos não comem com gelé de pimenta não sei vamos ver caraca porque tudo de pelo que o nordeste é mais gostoso até o que vem daqui eu não sei é muito bom crocante por fora mas o produto para levar esse jantar ainda mais divertido eu pedi essa bebida misteriosa e catarina que se chama lampiau e moria bonita acho que é tangerina e caju vamos experimentar e tem muita carne de caju tá fiquei presa sai 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 o maracujá tem também olha que mistura boa eu interessa boa tudo mesmo dessa vez a alga fica gordinha vai preferido minha mas que o perinho as preferidas capirinha de maracujá capirinha de caju e capirinha de tangerina e eles fizeram um coquetel onde tem três frutos juntos sabiam nem como agradar uma russinha e vamos aqui vamos para ultima comida no meu prato eu não lembro nome ninho a pau isso se chama moon gunza sertanejo é ilio fija no magum só pra você é gente estou pronta para experimentar as coisas que nem sei o que quer não tem nada de beijo de sete cabeças eu gosto milho salgado é isso é munguzá munguzá boa eu poderia comer no almoço simplesmente bom bom nada exótico pode ser eu já fiquei por tanto tempo no brasil e no nordeste que eu pra mim isso já nada exótico tô brasileirando sobremesa cara tá brasileira não bota brasileira nisso brasileiro tem um tem um tem uma áurea de que pode comer 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 não vai ficar gordo entendeu ela tá tendo isso também tô lá carlota 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 cartola cartola acertou cuscuz com leite de coco doce e mais um prato nossa não entendi o nome anotei lembro que eu notei cuscuz ensopado no leite de coco é o mundo a doce vamos começar com aquela e foi munguzá de que de tapioca a munguzá 9 diferente para mim não vi ainda usa munguzá dos remédia no mundo africano não nada a ver irmão eu já comi uma coisa bem parecida nos festas juninas só que todos os pedacinhos eram absolutamente brancos não amarelos é que são amarelos a carne e tem sabor de canjica muito forte acho que é a mesma coisa não sei confusão também que é nosso cuscuz é no leite de coco é não tão doce só muito menos doce do que a munguzá então eu já não sinto tanto o sabor porque ele é muito mais neutro acho que seria uma ótima café da manhã né para as crianças tem cara de uma comida muito saudável que é enche e o último porque eu deixei o melhor para o final cartola não me fala que eu falei errado cartola carlota no carlota é o nome né a cartola não é nome e muita coisa dentro e carne e bifes um banana cacao açúcar canela tudo junto uma simponê do sorris tem mais alguma coisa no entendo que que é branco chocolate chocolate branco bom mesmo eu sou uma pessoa que eu tô super tranquilo sobre chocolate e não sou muito fanta aqui esse cacau combina sabia aquele prato no restaurante durmei onde você paga 35 reais por uma sobremesina desse tamanho esse tem sabor daquele tipo de sobremesas muito bom eu acho que a gente poderia vender para os gringos muito caro juro uma coisa que eu nunca vou fazer é pagar tão caro uma pequena sobremesa para que mano me serve como pedreiro tá bom para mim tá legal o que que vocês acharam desse vídeo inscreva no canal ative o sinal de educação no descrição de partilhar vídeo com outras pessoas interessadas e é isso aí mano jornada da Olga no nordeste trazendo comidas típicas da nordestina lembrando que comida nordestina por mais que tenha o mesmo nome em cada região é preparado de forma diferente aprendi isso vendo os vídeos nos vemos na próxima tchau